Galera, Free Fire atualizou, e aí? A maior atualização de todas, hoje você entrando já consegue pegar os fragmentos do cubo mágico totalmente gratuito, se você reservou os fragmentos antes mesmo da atualização, hoje você entrando já consegue pegar os fragmentos totalmente gratuito que vai ter mais dentro do jogo. Porém, tem muita coisa que eu vou explicar pra vocês hoje, a barba do velho, você estava perguntando se retornou nessa atualização, era uma das coisas mais pedidas, porque quando a barba do Black veio, muita gente não teve condições de pegar, não conseguia no momento, ou perdeu a conta, algo do tipo, hoje eu vou estar falando se ela retornou nessa atualização também. Aquele ponto vermelho que foi uma das coisas mais citadas da atualização, que vai mudar 200% sua sensibilidade, se já está dentro do jogo, aquele ponto vermelho, tem muita gente que está precisando de sensibilidade, não tem DPI dentro do jogo, então aquele ponto vermelho você está perguntando se já chegou de dentro do jogo. E também a loja do cubo mágico, que eu não vou deixar de falar, uma das coisas mais importantes pra mim, que você está totalmente curioso pra ver se aquelas skins foram atualizadas, porque hoje já atualizou o jogo, vocês querem saber se aquelas skins foram atualizadas, porque todo mundo já estava enjoado daquelas skins galera, hoje eu vou estar explicando tudo aqui pra vocês, como você consegue coletar tudo que chegou da atualização, e o que vai chegar também galera. Porque hoje você vai entrar dentro do jogo, por mais que atualizou, não vai chegar tudo hoje galera, o evento vai ficar meio que vazio dentro do jogo, vocês sabem que quando atualiza, fica desse jeito, mas calma que eu vou estar explicando tudo aqui pra vocês. E uma das coisas que vocês falaram muito pra mim também, foi do punho cromado, se esse punho cromado finalmente chegou nessa atualização, porque ia chegar na atualização passado esse punho cromado, e acabou não vindo, veio no servidor avançado, porém não veio no nosso servidor galera. Eu vou estar explicando tudo pra vocês, e vocês sabem que quando tem atualização, tem coisa nova chegando no correio né galera. Só lembrando, eu coleto as skins aqui junto com vocês, e eu solto o codinho lá pelo meu Insta, então tá aqui no comentário fixado, e aqui na descrição no primeiro link, se você for preguiçoso é só clicar e ir lá galera. E agora sim, sem enrolação, bora pro vídeo. Galera, dos fragmentos do cubo mágico, eu já vou falar aqui de começo, já que você entrando hoje, você consegue pegar aqueles fragmentos que você reservou, antes mesmo da atualização. Se você não reservou, não tem como mais você coletar galera, porque antes da atualização eu avisei, reserva, e você consegue coletar. Mas muita gente tava reclamando, porque é somente 3, 3 fragmentos, tem como conseguir pegar. Somente 3 e a galera tava brigando, falando, cadê os restantes galera, que nem no vídeo passado eu falei pra vocês, eu sei que muita gente já tem um cubo mágico, muita gente já tem uns fragmentos. Mas vai tá vindo o restante galera, ainda hoje você vai entrar dentro do jogo, você vai ver o evento completamente, a maioria vazio. Tipo, não vai chegar absolutamente quase nada hoje dentro do jogo assim, de fragmentos, de várias coisas. Porque quando atualiza é assim, então não ache estranho você chegar lá, atualizar hoje, vai ter tudo lá. Não, mas os 3 fragmentos você já consegue pegar galera, porque que nem eu disse no vídeo passado, tem gente que não pega o cubo mágico, porque falta sei lá, 10 fragmentos, 15. E você pegando pouco em pouco, você já consegue trocar pelo cubo. E sobre a loja principalmente galera, o que mais vocês entraram dentro do jogo, acho que a maioria já entrou e a maioria quer saber, é se aquela loja já atualizou. Galera, que nem eu falei dos fragmentos, também vale pro cubo mágico. Até o momento, quando atualiza, não chega nada. Todas as atualizações é assim, então presta atenção pra você não achar que, sei lá mano, não vai vir nada nessa atualização. Quando você atualiza, no primeiro dia não chega muita coisa. Parece que os eventos não mudam, parece que some tudo, sabe? Os eventos ficam limpos. Porém, começa a aparecer depois galera, então se você foi lá na loja do cubo mágico, tentou ver as coisas que chegou, novas skins, se chegou. Se tá a mesma coisa, é porque vai chegar depois. Começa a vir depois de um dia, ou até semanas galera, começa a vir depois. Então não fica chateado, não toma susto, porque vai vir ao decorrer do dia galera. No primeiro dia que atualiza, não vem muita coisa. Os fragmentos parece que fica, sei lá mano, sem nenhum. Mas a coisa que não fica sem vir é o ponto vermelho galera, que sim, oficialmente já tá dentro do jogo galera. Esse ponto vermelho que eu falei pra vocês, que ia vir nessa atualização e acabou vindo. Esse ponto vermelho mudou muito a sensibilidade. Que nem eu falo pra vocês galera, não tem macete, não tem método. Muita gente já vai começar a fazer vídeo falando que tem método, não tem macete nenhum. Você aumenta até o máximo ou vai variando, porque é um auxílio de sensibilidade. Pra mim melhorou muito, eu já testei muito no servidor avançado, eu já joguei muito com essa nova sensibilidade. Eu achei muito relevante pra mim e acredito que pra maioria das pessoas vai mudar muito esse ponto vermelho que chegou também nessa atualização galera. Então depois você testa pra ver se chegou aí pra vocês, se já apareceu. Se não apareceu, que nem eu falei pra vocês. Vai começar a aparecer nos próximos dias. Mas sim galera, tá dentro do jogo, você já pode jogar. E pra quem não tem DPI, a sensibilidade é ruim, compra a sensibilidade. Nunca acerta a sua sensibilidade, já tá dentro do jogo. E acredito que vai salvar muita gente essa nova sensibilidade galera, que é o ponto vermelho. Eu acredito muito eu, que muita gente vai melhorar muito, mais do que 200% galera. Vocês sabem que a galera soltou o trailer dentro do jogo né, com aquele dragão lá pelo mapa que foi confirmado no nosso servidor. Até mesmo antes da atualização, só que hoje em dia você já consegue entrar agora, já jogar nas partidas e você vai trombar com esse dragão pelo mapa. A galera já tinha soltado o trailer, que nem eu falei pra vocês. Então já tá dentro do jogo galera, uma das coisas mais diferenciadas que você vai ver nas partidas é isso galera. Porque, que nem eu falo pra vocês, eu sei que alterações de mapa, já tá rolando dentro do jogo, já tá lá. Alteração das armas, sim, as armas foram umas nerfadas, ficaram horríveis. Sim, isso também, mas não se acostuma galera. Teve nova arma, novos personagens, como sempre dentro do jogo né. Quando a Garena faz aquela atualização, ela já deixa tudo explícito lá no anúncio. Tudo que vai acontecer, sobre as armas e aquelas coisas né. Mas isso é entre coisas secundárias. Pra você que vai tá jogando esse dragão já nas partidas galera. Uma das coisas mais que eu achei top assim da atualização. Porque eu nunca achei que ia vir no nosso servidor. Eu achei que ia ficar lá no servidor avançado e não ia aparecer no nosso servidor. Realmente eu achei isso. Mas não, foi confirmado. Também tem aquele evento valendo aquelas skins totalmente gratuitas, femininas, que eu mostrei pra vocês. Também é de graça né, que nem eu falei, eu não gostei tanto. Mas também é totalmente gratuito. Faz parte do evento, faz parte do anúncio também. E ter como pegar totalmente de graça. Só que né, provavelmente hoje dentro do jogo, esse evento, esse anúncio não vai tá lá dentro do jogo. Porque que nem eu falo, quando atualiza de começo, não aparece muita coisa. Mas a coisa que vocês querem saber mais, é da barba do velho galera. Porque viu uns meses atrás, muita gente não conseguiu pegar. Não teve condições. Ou sei lá mano, perde a conta. Que nem eu falo todos os vídeos, o que que acontece com as suas contas. Tem gente que perde, roubado. Sei lá mano, simplesmente tá sem a conta. E quer os inter novamente, que volta dentro do jogo galera. Eu sei que não foi todo mundo que pegou quando vem a barba do velho. Eu sei que não foi tanta gente assim. Mas eu sei que muita gente aproveitou. Só que dessa atualização, eu vi muita gente falando que tava confirmado que ia tá vindo dessa atualização. Só que no arquivo do jogo galera, não tava aparecendo nada de barba do velho. Eu vi muita gente falando que era confirmado, que após a atualização o evento vai tá vindo. Só que no ínter do jogo, no arquivo, não tem nada falando da barba do velho. Então até o momento, pra mim, não vai aparecer por agora. Posso ser que depois a atualização aparece, depois de meses. Mas nessa semana, acredito que não vai tá vindo a barba do velho. Mas eu posso tá errado também, né? Se aparecer dentro do jogo, é bom que quem não conseguiu pegar, pegue, né? Porque todo mundo tá querendo de volta, né? Algumas pessoas que perderam a conta, não conseguiu pegar. Vai ser bom pra essas pessoas, né? Eu sei que a maioria já tem. Mas pra quem não tem, é bom deixar a vaga aqui, né? Porque se aparecer dentro do jogo, você aproveita e pega. Porque demora pra aparecer depois. Mas de todas as coisas dessa atualização, o que mais me pegou, galera, é a sensibilidade. Porque eu sempre gosto. E o que eu falei pra vocês? Que depois da atualização, eu ia passar uma sensibilidade pra vocês. Que eu ia acostumar, galera. Já atualizou. Eu já testei toda a sensibilidade. Eu vou tá deixando passar na tela uma nova sensibilidade. Que eu aprendi jogando aqui, que eu achei muito boa pra vocês. Você tá vendo as partidas? Essa partida é tudo dessa atualização, galera. Tudo eu jogando. Eu percebi que a sensibilidade ficou um pouco mais leve. Eu achei, mano. Ficou um pouco melhor, assim. Mais precisa, assim, sabe? É dificilmente você pinar. Ainda mais com a nova atualização que teve, né? Do sensibilidade nova. O ponto vermelho. Esse item que foi adicionado. Eu achei que deu diferença, né? Então, todos os vídeos eu tava postando a sensibilidade no final. Esse eu tô deixando a minha sensibilidade passar também, ó. Tira a print. Sei lá, mano. Depois faz alguma coisa. Testa lá pra ver se dá certo pra vocês, tá? Se testar, mano. É só continuar jogando e amassar nas partidas. Bom, também que nem eu falei pra vocês no começo, né? Que hoje, como foi a atualização, assim. Você vai entrar lá dentro do jogo. Não vai ter exatamente tudo que a Garena vai trazer, né? Nem tudo do anúncio que ela postou lá chegou dentro do jogo também. Porque o primeiro dia chegou agora. Então, não se assuste. Ela vai colocar as coisas em pouco em pouco. Algumas atualizações do mapa também não foi totalmente alterada. Tem coisa também que falta ela colocar lá nos mapas também. Mas como atualizou hoje, vai vir nas coisas bem depois. Mas, enfim. Eu falei aqui as coisas mais principais também. Eu sei que muita coisa mudou. O fundo do lobby. Tem muita coisa que foi alterada que eu não citei aqui, né? Que nem eu falo. É mais de 50 coisas que alterou. Mas eu falei das mais principais. E a mais que a galera tá em dúvida dessa atualização. Falando cadê as coisas. Lembrando, tá? Na minha visão que é os principais isso, né? Porque vai saber se tem gente que gosta, sei lá, de arma alterada. De mapa. Mapa eu também gosto. Mas, sei lá, não é uma das coisas principais também. Mas passou 10 minutos de vídeo. Se não deixou o like. Verifica se deixou o like. É muito importante. Se você gostou desse vídeo. Recomendo você assistir um vídeo de meu anterior. Pra ver se você realmente gosta dos meus conteúdos. E se gostar, você já sabe, né? Mas eu vou tá ficando por aqui. Mais uma vez, muito obrigado. Por você me ver até aqui. Você não sabe o quanto isso é importante. E abraço. Meu Instagram, mais uma vez, aparecendo na tela. Me segue lá, tá? E a sensibilidade também, tá? Você estava pedindo muita sensibilidade. Então, minha sensibilidade, novamente, aparecendo na tela. Olha essas partidas, galera. Olha essas partidas que você estava pedindo tanto. Eu não sei o que vocês vão achar dessa sensibilidade da nova atualização. Mas, se vocês treinarem um pouco. Colocar essa sensibilidade que eu passei pra vocês. Eu garanto que vocês vão amassar na partida, galera. Vocês vão perceber o que eu tô falando. Que a sensibilidade, ela tá muito mais lisa. Tá muito mais fluida dentro do jogo, galera. Mas, enfim. Você testa lá e depois você fala pra mim, tá? Não precisa falar não. Só continuar julgando, tá? Mas, enfim. Agora sim, eu fui. Abraços. Abraços.